Nesse vídeo aqui eu vou fazer um tutorial pra você sobre a Catex Exchange, a corretora Catex, tá legal? Você que tá querendo fazer o seu cadastro nela, você que não sabe como operar nela, como comprar, vender, eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo, passo a passo, pra você. Fala aí, tudo bom? Já fez o Luiz Santos aqui. Antes de eu ir pra tela aqui do meu computador, te mostrar todo o passo a passo, né? Como fazer o cadastro na corretora Catex, como você operar ali dentro, vou te mostrar as funcionalidades dentro da plataforma, dentro da Exchange. Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, chegou agora, ainda não me conhece, meu nome é Jefferson Luiz Santos, embaixo desse vídeo aí eu tenho um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, não custa nada, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível de criptomoedas, principalmente pra quem tá iniciando agora, pra quem é meio leigo e ainda não sabe como que funciona isso, eu venho trazendo vários vídeos e venho ajudando muita gente, tá legal? Mas pra você ficar por dentro, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, pra sempre que eu postar um vídeo você ser notificado aí no seu celular, e também deixar o seu like no vídeo pra fortalecer esse vídeo aqui, chegar ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá legal? Se inscreveu? Dê o seu like aí, não custa nada, é de graça, só pra ajudar aqui o canal. Beleza, então, bora lá pra tela do meu computador, te mostrar esse passo a passo aí sobre a corretora Catex, sobre a Exchange Catex, vamos lá. Então, já estou aqui na tela do meu computador, tá legal? E assim, abaixo aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link seguro pra você poder fazer o seu cadastro na Catex, tá bom? Cuidado onde você vai fazer o cadastro por aí, tem que ser no site oficial, no link seguro, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado vai estar aí pra você o link. Você vai ser direcionado exatamente pra essa página aqui, e aí você vai fazer o seu cadastro. Aqui você vai colocar o seu e-mail, tem que ser um e-mail válido, né? Colocar uma senha, tá legal? Confirmar a senha, né? A mesma senha que você colocar aqui, você coloca aqui também. Aqui, se tiver essa numeração, deixa aqui essa numeração aqui pra poder validar o seu cadastro. Aqui você, esse Catex aqui, você copia exatamente essas partes que estão aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, T-U-R-N, opa, R-N, e depois, não precisa nem dar espaço não, pode botar junto, ó, C-L-E-A-N. Então você copia o que tiver aqui embaixo, tá legal? Aqui pra mim tá isso, o que tiver pra você, você copia, nem precisa dar espaço. E aí, clica aqui em Submit pra você poder fazer, confirmar o seu cadastro, beleza? Confirmando o seu cadastro, você vai fazer o login, né? Você vai logar, e aí você vai entrar aqui dentro da Exchange Catex. Eu vou te mostrar aqui como que funciona, tá legal? Eu não costumo muito operar, né? Trabalhar com a Catex. Eu fiz o cadastro nela pra poder, eu tá aproveitando aí algumas moedas que só estão nela, né? Então é legal também você fazer cadastro em outras corretoras por causa disso. A gente sabe, né? Eu já falei aqui no canal, a Binance é uma das maiores corretoras aí pra você operar no mercado de criptomoedas. Só que assim, muitas moedas que ainda não estão na Binance, é legal você ir em outra corretora, ou seja, de repente, moeda promissora e tal, que pode, de repente, dar bom, você comprar ela antes de ser lançada na Binance. Porque aí, quando ela for lançada na Binance, você já pega uma valorização ali bem legal. E por isso que é legal você ter cadastro também em outras corretoras, né? Eu já trouxe aqui no canal a Achilles, tô trazendo aqui a Catex, vou fazer um vídeo sobre a Hobbit também. Cada corretora que eu fizer cadastro, eu vou estar trazendo aqui no canal também pra te ajudar, tá bom? Então, assim, eu vou te mostrar aqui, você pode traduzir aqui pra português pra facilitar a nossa vida, traduzir aqui pra português e a gente poder ver aqui como é que funciona. Aqui tem falando sobre algumas moedas aqui embaixo, tá vendo? Segunda rodada de 10% de bloqueio, aqui são coisas que acontecem dentro da corretora. Claro que eu não bibliotei tudo aqui da corretora, eu só vou naquilo que realmente é necessário, tá bom? Aqui em cima eu tenho os menus, negociação, né? Onde a gente vai para a parte lá onde a gente compra e vende, criptomoedas e tudo mais. Ativos notícias destacando, dados, torneira e EO. Aqui você tem a parte de perfil, segurança, é legal você vir aqui em segurança, de repente se você quiser ativar alguma segurança aqui, é legal. Eu não verifiquei conta aqui na Catex, tá legal? Pra poder, né? E como a gente faz na Binance, não verifiquei. Mas a parte de segurança é legal você ir lá, de repente ativar lá alguma coisa de segurança aí pra você ficar mais tranquilo. E outro detalhe também, que na Catex, por enquanto, eu só trabalho da seguinte forma. Pra poder eu colocar dinheiro aqui dentro, eu sempre tiro da Binance, transfiro da Binance pra cá. Eu não faço depósito diretamente aqui na Catex, tá legal? Então eu não vou te ensinar a fazer isso porque eu não faço depósito direto da Catex, eu faço da Binance para a Catex. Então eu vou te mostrar, eu tô até aqui com a Binance aberta aqui, eu vou botar aqui na Fiat Spot, eu tenho a conta que eu uso para o canal. Eu vou te mostrar daqui a pouco como que eu faço para transferir o SDT, que é baseado no dólar lá, que geralmente a gente trabalha mais. Como que eu transfiro o SDT da Binance para a Catex? Eu faço dessa forma, tá legal? Porque a minha base é na Binance, a minha banca está na Binance, então eu sempre transfiro aqui pra Catex de lá pra cá. Eu vou te ensinar isso já já. Beleza, então? Tem uma parte importante aqui, se eu passar o mouse aqui no meu e-mail e vir aqui em perfil, eu tenho algumas partes importantes aqui pra mostrar pra você, tá legal? Aqui de cara tá o meu e-mail, patrocinador e tal, essas coisas aqui, não precisa você mexer nisso, tá bom? Aqui eu tenho a parte de ativos, então aqui aparecem alguns ativos aqui. Aqui eu tenho a parte de depósito, tá legal? Que é justamente onde eu faço, quando eu vou tirar um dinheiro da Binance pra cá, essa parte que eu uso. Eu vou te mostrar lá como que faz isso, né? Você que de repente fez sua conta na Catex, quer transferir o SDT ou outra moeda qualquer da Binance pra cá, como que você faz isso? Primeiramente, você vem nessa parte aqui de depósito, tá legal? Escolha a moeda que você quer depositar aqui, no caso, eu vou botar aqui o SDT, ó, o SDT que é o Tether, eu trabalho muito baseado no SDT, tá bom? Escolher o SDT, eu venho aqui nessa opção aqui de Tron, tá legal? Essa opção de Tron. E aí vai gerar o código da carteira. O que eu vou fazer? Você vai clicar aqui pra copiar o código, ó, quando você clica já copia. Lembrando, eu tô fazendo pelo computador. Pelo celular, eu não costumo trabalhar muito pelo celular. Então, eu não sei se vai estar da mesma forma, tá legal? Eu recomendo muito você ter um computador ou um notebook pra você operar, mesmo que seja usado, tá legal? Mas, se você tiver só com o celular, tenta ver aí se vai ficar da mesma forma, né? O importante é você achar essas opções, tá legal? Então, aqui, ó, clico aqui em copiar, pronto, copiei o código da carteira, né? Lembrando, ó, o SDT, que eu quero transferir pra cá da Binance. Tron, né? Na parte aqui de Tron. E copiei o código, beleza? E aí, você faz o quê? Vem aqui na Binance. Eu não vou transferir porque eu não tenho dinheiro aqui, que aqui é uma conta que eu uso, né? Só pra exemplo da aula. Mas, o caminho é esse, né? Eu venho aqui na Binance, você pode vir aqui, ó, em Fiat Spot, carteira Fiat Spot. Aí, você faz o quê? Você procura aqui o SDT, né? Por exemplo, eu posso pesquisar aqui, ó, o SDT. Ó, tá aqui o SDT, né? E eu posso, eu venho aqui na opção de sacar, né? Sacar o SDT. Nessa opção de sacar, eu deixo aqui em criptomoeda mesmo, né? O SDT, que é o que eu quero mandar lá pra, pra Catex. Eu coloco aqui, ó, o endereço da carteira que eu copiei lá, tá vendo? Eu escolho essa parte aqui, ó, do Tron, que é o que eu botei lá, lembra, ó? Eu escolhi Tron aqui. Então, eu tenho que colocar Tron aqui também, senão dá ruim, tá bom? Ó, vem aqui no Tron. Lembrando, ó, nesse momento a tarifa é de 1 dólar, né? Ou seja, se você mandar um dinheiro da Binance lá pra Catex, vai ser cobrado 1 dólar de taxa. Tá legal? Bem tranquilo, tá bom? E se caso fizer vice-versa, né? Se você mandar da Catex pra Binance, é a mesma coisa. Desconto 1 dólar de taxa também. Coloquei aqui a parte de Tron. Você coloca o valor que você quer transferir pra Catex. Ou se você quer transferir, né, o valor máximo que você tem aqui pra lá. Você clica aqui em máximo, já vai ficar todo o valor que você tem aqui em o SDT. Ou outra moeda que você quer mandar pra lá. Eu sempre mando o SDT e com o SDT lá na Catex eu compro a moeda que eu quero lá. Então, o SDT, né, bota o valor que você quer mandar. E aí você clica aqui em enviar, tá legal? E aí, claro, vai aparecer aqui pra você confirmar no seu e-mail, né, um código e colocar aqui. Confirmar também no seu celular o código. Aí você confirma tudinho. Confirmando, é só aguardar que vai entrar aqui na Catex, tá bom? Geralmente é bem rápido, né? Geralmente é em questão de minutos aí. Já entra aqui pra você, né? Vai atualizando a página e tal, aguarda um pouquinho. E aí você já vai ter os seus USDT que você pegou da Binance e mandou pra Catex, beleza? Caso você queira fazer o contrário, você queira mandar da Catex pra Binance, é nessa parte aqui de retirar, tá bom? Você vem aqui em retirar. Você vem aqui, né, escolhe a moeda que você quer retirar. Vamos botar aqui, né, o SDT, por exemplo, o SDT. Vem na parte de Tron, tá legal? Aí você vai fazer o quê? Aí você vai lá na Binance e pegar a carteira que você quer, né? A carteira da Binance pra você mandar pra lá. Então você vai vir aqui na Binance. Você já vai vir aqui, ó. Vou botar em carteira Fiat Spot de novo. Você vai vir nessa parte aqui, ó, de depositar, né? Porque você vai depositar da Catex pra Binance. Você vai vir aqui em escolher o SDT. Ó, já tá aqui, ó, o SDT. Aqui você vai escolher essa daqui, ó, TRC, que é o Tron, tá legal? TRX, que é o Tron, tá vendo? Vai escolher essa opção aqui, TRC20. E você vai copiar aqui o código do endereço da carteira. Copiou aqui, beleza. Você vem aqui na Catex, joga esse código aqui, ó, o endereço da carteira. Coloca aqui o quanto que você quer mandar pra lá, né? Que você quer transferir pra Binance. Clica em retirar. Tem uma taxazinha de um dólar, conforme tá aqui do lado, né? Clica em retirar e pronto. Questão de minutos aí vai entrar aí o que você mandou da Catex para a Binance. Então é dessa forma que eu trabalho com a Catex por enquanto, tá bom? Eu, sempre que eu quero botar um dinheiro aqui dentro, eu jogo da Binance pra cá. E quando eu quero mandar pra Binance de volta, eu pego aqui e jogo pra Binance lá. E lá na Binance eu saco, né? Que por enquanto o saque em BRL pra minha conta, pra conta bancária nossa, é gratuito. Não tem taxa. E aí é dessa forma que eu trabalho com a Catex. Por isso que eu vou ensinar da forma que eu faço. Aqui tem outras opções, né? DeFi, DeFi, Looking, Estacana, Agricultura. Eu não mexo muito nessas partes aqui, tá legal? Geralmente eu trabalho muito nessas duas partes. Depósito e retirada. Ó, histórico de negociação aqui, né? Tá vendo? Onde tem o seu histórico de negociação aqui. Do que você já mandou. Do que você já vendeu. Então essa parte aqui, é bom você depois dar uma olhadinha direitinho. Eu não costumo bisbilotar muito isso aqui não, tá bom? E aí vem a parte mais importante aqui, né? Você vem aqui em Negociação e Avançado. Que é a Exchange ali pra você comprar e vender suas criptomoedas, ó. Essa parte aqui é bem importante você entender também. Depois que você colocar a sua grana aqui dentro, por exemplo, né? Colocar seu SDT aqui. Vamos dizer que você quer comprar o token da própria corretora, que é o CAT. Que é o token aí que tem tudo pra dar bom aí, né? Já deu uma valorização legal e pode, né? De repente também dar uma valorização futura. Claro, tem que estudar direitinho e ver direitinho aí. Mas vamos dizer que você quer comprar o CAT, que é o token da Catex. Você vê a pareidade que ele está, ó. Vou botar aqui em USDT, tá vendo? Isso é importante. Coloco aqui, ó. CAT. Já vai aparecer aqui, né? O token da Catex. Clica nele. E aí você vai ver aqui o gráfico dele, né? Da valorização. Eu estou no gráfico de uma hora, tá bom? Isso vai depender da modalidade de ganho que você vai fazer aqui dentro. Aqui tem mais algumas configurações. Mas, geralmente, é somente isso daqui, ó. Dependendo do que. Ah, eu quero fazer um day trade, né? Eu boto aqui no gráficozinho de 15 minutos. Quero fazer um scope trade. Boto no gráfico de 15, de 5, né? Então, vai depender aqui da sua modalidade de ganho que você quer fazer aqui dentro. Tá legal? Tá travando um pouquinho porque eu estou gravando na tela do computador. Então, tá pesando um pouco aqui o computador. Mas, deu pra você entender aqui, né? Pra você colocar o tempo que você quer trabalhar aqui dentro da sua exchange aqui dentro. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se melhora. Qualquer bug que der, em qualquer corretora você dá uma atualizada. Tá vendo? Já voltou ao normal. Você vai e atualiza a página que volta ao normal. Tem um token agora aí que está sendo bem falado, que é o free. E a galera está aproveitando. Eu vou depois dar uma analisada nele. Que ele está aqui na Catex, tá bom? Muita gente está procurando pra comprar, né? Se você é um deles. É só você vir aqui, ó. Ele está na pariedade USDT. Se você estiver aqui no BTC, você não vai achar ele, ó. Vou botar aqui, ó. Free. Não vai achar, tá vendo? Tem que estar na pariedade certa. Então, se eu colocar aqui em USDT, o token free vai estar aqui. Tá vendo? Tem gente que já está lucrando muito com esse token, né? Ele teve uma valorização bem legal, tá vendo? Ele teve uma valorização bem legal aqui. Caso você esteja procurando, aqui na Catex você consegue comprar ele. Tá legal? E aí, como que você faz aqui, né? Aqui do lado você tem as negociações que vêm acontecendo, né? Em vermelho, venda. Em verde, compra. E aqui embaixo é onde vai ficar os seus USDT, ó. Aqui, tá vendo? Tá zero, né? Porque eu não tenho nenhum aqui no momento. Mas, quando você transfere, vai ficar bem aqui, ó. Os seus USDT que você transferiu. E aí, basta você comprar, né? Você escolher aí, você coloca uma ordem aí que você quer comprar, ó. Tá vendo? Ó, você clicar em alguma ordem aqui, vai aparecendo aqui embaixo. E aí, você clica aqui em comprar e vai fazer a compra ou vai ficar programado a sua ordem, tá bom? Aqui, se eu não me engano, na Catex, você só consegue comprar a preço de mercado. Se eu não me engano, não sei se é aqui, né? Deixa eu ver direitinho. Você não consegue comprar a limite, né? A preço futuro. Mas aí, você coloca o valor que ela está no momento, se você quer comprar. Você bota aqui, ó. Se você quer comprar com 100% do seu dinheiro ou não, ou 50% do seu USDT. E clica em comprar, que vai fazer a compra. E para vender, a mesma coisa, né? Você vem aqui, coloca o valor que você quer vender ela. E clica em vender, se vai vender 100% ou 50%. Clica em vender e pronto, você vai estar negociando aqui dentro. É bem tranquilo. Aqui embaixo vai ficando as ordens aqui, né? O seu histórico, ó. Aqui embaixo vai ficando aqui. E você consegue trabalhar dessa forma. Aqui do lado tem ferramentas parecidas com as ferramentas do Trade View. Por exemplo, se eu quiser medir aqui essa valorização que teve, ó. Eu clico aqui nessa partezinha da régua e eu posso medir, ó. Essa valorização que ela teve daqui para cima, ó. Olha só o quanto que ela valorizou. Mais de 100%, ó. 143%. Então, muita gente lucrando aí com essa moeda. Claro, né? Pode, de repente, ela dar uma corrigida agora. Então, tem que esperar o momento certo aí para poder entrar. Tá legal? E no mais aqui dentro é você praticar, né? Tudo a gente aprende na prática, ó. Aqui tem as variedades de moeda, que você pesquisa a moeda que você quer, né? De repente, comprar. E você faz conforme eu te ensinei aqui para você comprar, para você vender. Tudo é prática. Como eu sempre falo, pratica com pouca grana. Tá legal? Se eu não me engano, é no mínimo 10 dólares aí, né? Mas como tem a taxa de 1 dólar, transfere para cá aí uns 20 dólares para você poder praticar, para você comprar uma moeda ou outra e tal, vender. Tudo é prática. Mas pratica com pouca grana para você aprender e não ter, assim, esse caso, né? Você ter uma desvalorização de alguma moeda e não perder tanto. Tá bom? Porque tudo é aprendizagem nesse negócio. Tá legal? E aí, basicamente, é as partes que eu mais mexo aqui dentro da Catex. As outras partes a gente vai explorando com o tempo e, claro, vai ter vídeo no canal falando sobre mais novidades. Tá bom? Esse é o tutorial sobre a Catex. Aqui eu te ensinei a você fazer a sua conta na Exchange. Te ensinei a você transferir dinheiro da Binance para a Catex e transferir da Catex para a Binance e fazer aí essa transferência. E também eu te ensinei a você como você comprar e vender uma criptomoeda aqui dentro. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, like no vídeo, né? E também deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou desse tutorial que é muito importante para mim. Tá legal? Mais novidades no canal, vamos vir aí. Vou estar falando de outras exchanges. Fique ligadinho aqui no canal porque vai vir muito conteúdo bom por aí. E faz o seguinte também que eu sempre esqueço de pedir aqui no vídeo. Na descrição do vídeo tem o link do nosso canal no Telegram onde eu estou sempre passando as novidades em primeira mão para você ficar por dentro de tudo o que vem acontecendo no mercado de criptomoedas. Então, entre no nosso canal do Telegram. Tá na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado, procura aí que você vai achar o link do canal do Telegram para você entrar e ficar por dentro de tudo, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo aí o máximo possível nos seus grupos do WhatsApp, no grupo aí do Face. Compartilha para estar ajudando o máximo de pessoas possível, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários embaixo aí que eu posso pegar essa dúvida, trazer um vídeo aqui para o canal e esclarecer a sua dúvida. Um grande abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho